Presidente, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Secretário, começo com uma afirmação que o Sr. Presidente do Governo fez a 21 de agosto de 2014. Reconheço que estava à espera destes exercícios de transfiguração política, referendo-se a um candidato interno. E transfiguração política é o que se tem a assistir aqui e neste orçamento. Sr. Secretário, com certeza que se lembra também de uma entrevista que o Presidente do Governo deu à Antena 1, a 30 de março de 2015, em que afirmava e que prometia que ia baixar os impostos em geral. Aqui neste orçamento não é baixado o imposto em geral, é só para a luz. Também dizia o Sr. Presidente, na mesma entrevista, que pretendia uma redução do teto máximo dos preços de bilhetes de avião para residentes, estudantes e doentes. Sr. Secretário, onde está essa medida? É que neste momento há viagens que ultrapassam os sementeceros para essa camada de viajantes. Também disse que iria rever o dossiê dos transportes de mercadorias. Aqui não há nada, Sr. Secretário. Nem uma palavra para essa área. Também afirmou que o plano de ajustamento terminava no fim de dezembro de 2015. Se terminou porque não repôs todas as medidas insistentes antes desse plano de ajustamento. O orçamento tem previsto 2 milhões de euros para o processo de expropriações do novo hospital. São necessários 25 milhões para as expropriações. Isto quer dizer que a esta velocidade, só daqui a 13 anos, está completo, estão pagas as expropriações do novo hospital. Sr. Secretário, o Governo ainda considera urgente e ainda acredita que será este o seu Governo que vai construir o novo hospital da Madeira? Sr. Secretário, o Presidente do Governo na altura, julgo que representava todo o Governo, defendia o teto máximo para as viagens aéreas. Esse teto máximo, passado este tempo, não existe e o preço das viagens continuam a subir. O processo de venda do Jornal da Madeira foi garantido aqui pelo Sr. Secretário da Tutela, que seria vendido até o final deste ano. Mantém-se e quanto é que custará novamente o Jornal da Madeira para o próximo ano? Sr. Secretário, em relação ao hospital, à construção do novo hospital, havia um orçamento para a construção do novo hospital no valor de 250 milhões de euros. Suas excelências entraram, reduziram o projeto para um projeto inferior e aumentaram para 340 milhões de euros. Que justificação dá a isto? Obrigado. Obrigado.